Ah, Félio, já tô cansado disso Fogo, esse mambo de malandes tá bebendo Hum, por que que nós não vendemos um gole esse mambo? Pra sair bem Já sei, já sei o que que vamos fazer hoje, Félio Lhamba de malandes, muita guita Vais ver, muito combo, larja Mas o que que é isso? O que? Chamba, pausa, pausa Tô, desde que chegaste aqui em Luanda, tu estás muito desviado Tu estás a desviar até meu félio Eu vou caixar na mamãe, vocês vão gostar Ei, Elisabeto, é como? Ô, filha, estás bem? Ô, bem, me deixaste pra ficar com o queijoane Epa, vamos fazer mais como Ah, filha, estavas a manhã muito Tem razão Esse mambo atira do nada mesmo, tô porra bem fraca Acabou levar um progador do fogo Fogo, Félio, esse dia tá bom e morto, não estás a ver? Podíamos dar uma fita para e dar outra vez A diabete de malandes veio bem Já sei o que que vamos fazer hoje, Félio Um apotaro Uau, um apotaro Melhor dizendo, um giro em África Giro em África? E vamos ter secret checking de fofeira, Johnny Barry, muita gente Meu Deus, o Suarito também estará lá É claro, Isabela, olha aqui Dá-me logo um beijo teu que passa Desse jeito só me diz Esqueci essa frase Mas relaxa, ele estará, ele estará Por isso, relaxa Aham, ouvi dizer que a Biba tá no estará Ai, pera, descobramos que eu dou for acima de cá Terão os dados das eleições em 2022 em pensão Oh, meu Deus, Johnny Barry Não acredito É que eu só tô um fã Mas acho que embora que eu tava te mentindo Não tá aqui, ele encarneou-se E vai cantar boa de música Como assim? Se vocês só me pagaram pra cantar duas músicas Oh, você calma Minha irmã depois vai te pagar Quando você lhe arrastar, tá vendo? Você mesmo já cantou Esse é meu dano é pra manter As nuvens estão mesmo demais Aham, parecem muito engraçados Só quero ver quando a mama chegar Ô, Perreo Nitorinco Chega esta tarde demais Porque eu vou atirar os dados das eleições Com um saltinador E retrocar os dados de forma automática E da vitória ao EPS Volta aqui, Perreo Nitorinco Mas eu não tô sabendo com ele Mas eu não tô sabendo com ele Sou tóxica Começa a droga Me chamar de louca Eu falo como eu falo Sua gada na cara Não tem mim maneira Além de gente onde para Por favor, não exagera Eu acho que por causa do flow Like vete sangral Eu levanto poeira Oh, ganho essa rede da Uniteu Alô, mãe Eu não sei o que dessa vez Mãe, não creteu Finhas o ferro Ah, tá bom, tu a ver Oh, parece que sempre vou alterar os dados Alterar tudo Olha a caipirinha do azar Olha a caipirinha do azar Olha a caipirinha do azar Essa bebida Quero me matar Enche o caminho Por favor Filho não fica pras crianças Eu quero a caipirinha do azar Meu Deus, o que você quer? Isso tá muito amargo Minha vida chegou, minha vida chegou Olha, todo mundo Vão embora, vão embora Vão na vossa cadeia Vão, vão, vão Mas rumou com o bo Ah, Johnny Você vai soltar, manpa Vem, mamã Vem ver o aputaro Mas eu não vejo Tá aqui, mamã Eles até chamaram isso de Unjira em África Mamã, não tá a ver mesmo Você agora tá que a mulher se concentrou Os homens angolianos não gostam de mulheres complicadas Senão vais ficar solteira pra sempre Então já te avisar, minha filha Candace, Candace Um presente pra ti Cuida da puta da tua vida Cuida da puta da tua vida